Fala galera Boa tarde Hoje quem está comigo é O dono do corcel Dono do Timentão voador Vocês sabiam quem é aquele laranjado do corcel do Milton, é o laranjado do Maverick? É do Maverick galera, tem um Orceric E o Mirto já ganhou o primeiro prêmio Dois primeiros prêmios Conta ai para a galera Seu Flavio não é antena eletrica Bom, ganhou uma antena eletrica Porque a gente vai ter que restaurar, ela está quebrada Mas a gente vai Tentar ver o que consegue fazer Um retrovisor original Aquele cromado De quem? Do Pedro Souza Isso ai, forte abraço ai Flavio Um forte abraço ao Pedro Souza Vamos começar o alô aqui A brinda aqui, esse cara que a gente voa A gente está conversando com ele aqui O Renato Nunes Renato Nunes, Ribeirão Pires Sua Dona Onça Renato é o Fuscão lá Quem tem fina, mande alô Milton Renato José Ferreira Renato José Ferreira O Milton está ficando cego Né? E esse cara aqui, esse cara que é o teu Jefferson, o velho Lobo do Mar Jefferson Mancini Velho Lobo do Mar De vez em quando ele aparece Comenta alguma coisa Está meio sumidão Está sumidão Agora esse aqui rapaz É para Dona Onça falar Só falar esse aqui Dona Onça Vem cá, esse é você Ele pediu para isso, só você vem cá Ele pediu para você mandar Enquanto a gente espera Dona Onça A Mirta Louca vem aqui, ela só vai falar um alô Eu esqueci, ele tinha pedido para ela Tá? É aqui ó Esse aqui é gente boa também ó Paulo Antônio César Paulo Antônio César lá de Bolinal, Bahia Um forte abraço Vai Dona Onça, vem logo Né? Então olha lá a Mirta Louca Oi É o Cícero Lima É o Cícero Lá de Pedreiras, no Maranhão Dono da mecânica Caxias Forte abraço O Cícero Caxias Aqui ó esse cara É o Bruno Souza dos Mondas É o Bruno Souza que manda um salve Para o Mirta e para o Corcelão Olha lá Mirta Manda um salve para ele garoto Abração Brunão Abração O Dinho Restauração de Antigos também Forte abraço Só um Vitor Foi pedido para ela falar só um abraço Aqui Vem cá Urubu Aqui Urubu Aqui Esse aqui ó Eduardo Elias Poegere? Não Poegere Então fala logo para a câmera Eduardo Elias Poegere Um abraço Um abraço pro Eduardo Elias Poegere Abraço pro Eduardo Elias Poegere Também lá no Rio de Janeiro O Eduardo é o dono daquele carburador Que a gente fez a restauração Dia primeiro saiu o vídeo Que é um Passatão 2.0 Palalaca Pretas Palalaca 2.0 2.0 Louco em vermelhão Viu umas fotos loucas Nossa o motor está mais bonito que muita mulher correndo por aí Na rua É? De fábrica velho Não sei Não sei então É loucura É loucura Uns carros meio estranhos Foi o 4M será? Não sei Ainda ter sido o 4M né Aquela série rara que saiu Bom Então agora oficialmente A gente vai abrindo um alô Para a galera do Facebook É Começando um forte alô Para o Otávio Temer Né? E um forte alô Para vem cá Outra aqui Marlene Cristina A Tirtunes A Tia A Delicia É um abraço para você Tia não me diga para ele não que ele é doido Viu? Eu sou doido Né? Mas quando você tomar aquela meia garrafinha de groselha lá que você toma Você chama morcego de avião né? Então tá bom Esse aqui também é gente fina aqui ó O cara é grande fã teu ó O André Quintal e o André Varanda E para a noiva dele a Ana Kalini Aguiar Forte abraço também André Varanda André Varanda E para esse aqui ó Renato Ferrazo E toda a galera lá de Cachoeirinha Meu grande Cachoeirinha Esse cara é muito fã do teu cara O Valdo Oliveira Valdo Oliveira Mas era o William Marquezão da Silva E o William Marquezão Forte abraço para o Valdo também Viu? Forte abraço dos dois Esse aqui também é o que curte você ó Leandro Maldonado Leandro Maldonado Coca Edgar e o Zopaleiro também É o Coquinha É isso aí E o Zopaleiro da região Gabriel Antônio da Silva Forte abraço negoéi Esse aqui é outro que curte você ó Patrick Navarro Patrick Navarro Forte abraço O Iago Lopes lá em BH também E o Clube do Palio G1 Forte abraço O Mirto Loco foi lá fora Não sei fazer o que agora Tá bom? Tem o Renan Torres O Peste Renan Que bomba nos videozinhos lá do canal dele hein Né? A Daniela Saraiva Que pediu um abraço para a Malu e para a Ana Daniela Saraiva é esposa do Virgilio Saraiva E um abraço para o Tchuna também Sexta-feira que vem Sábado que vem aliás Dia 10 vai estar conosco aqui Sabe quem vai vir domingo aqui? Quem que vai vir? Amanhã Dia 4 Meu querido Bill Old Parts Bill Porcelão Mavecão Old Parts Também vai estar com moda aqui Sábado que vem Sábado dia 10 Eu tenho que afinar todos os instrumentos Afinar viola Afinar violão Favelas Tabajari Zinc Prego Alas de 9 a 10 também Favela está fazendo aula de bateria agora É o lado da Favela Não vai ter batera Vai ter... Pandeira Nós descolamos um pandeira e um surdo para ele Deixe todo Toma as panelas também Panela e tal Não dá nada não Né? Forte abraço para o Diego Ferraza E para a família lá do Sul Tch Diego Velocímetros Diego Velocímetros Beleza? Um forte abraço para o João Brascanali Forte abraço viu Para o Mar Cleitosato Para o filho dele Vitor Loco Será que é o Vitor Loco? Será que é o Vitor Loco? Será que é o Vitor Loco? Para a filha Fernanda e para a esposa Natália Forte abraço Forte abraço para o Antônio César Lá de Salvador Se é o Antônio César Que eu estou fazendo os carburador Bomba de... Ah sei sei Muito louco É o rei É sei lá o que que é Eu sei que eu estou fazendo uma porrada e peça lá O Bidrãs Caldaferro Bidrãs Caldaferro Forte abraço Né? Paulo Antônio Lá de Boninal Na Bahia Forte abraço Esse aqui estou com a Amadal O Aron Aron Alvi da Dona Onça Aron de Brasília É grande Aron Com o GTS Ele vai vir? Ele é Dona Onça dele Do GTS? Do GTS Mas vai vir com o GTS? Não sei se dá para vir com o GTS Mas ele falou que ia fazer uma forcinha para vir Para trazer as pingas com cobra para Dona Onça E tem que trazer Dona Onça também né Tem que trazer a Dona Onça para ensinar a Onça A minha Dona Onça aqui fala para ela Bora 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 toma uma Bora Bora Ela E falando de Alves A gente lembra da família Alves Carioca Isaias Alves Lá da Garage Carioca A Garage Carioca A Jiu Jitsu Cristiane Travecão Jiu Jitsu Alves Também A Emily Rincezinha Cauã Galera tudo aí da família Alves Rio de Janeiro E de Imperador também Fala de Rio de Janeiro Não fala de Imperador Não fala de Rio de Janeiro Forte abraço Santana Show Club Santana Show Club Santaneiro Paris Santaneiro Todo mundo Santana Galera Eu vou mandar um recado para o Isaias Vocês lembra que ele mandou um jogo de Um kit de pistão De camisa do Fusca Meio quentos Aí você traiu ele e comprou um corcel Eu trai ele e comprou um corcel Entendeu? E agora? Agora não galera Vamos comprar um Fusca Futuramente vai ter um Fusca Peta na família Que vai comprar um Fuscão E daí ó É É Esse jogo de camisa Vai ser bem ousado Vai ficar tranquilo Que vai estar guardadinho Com todo amor Eles seguraram É isso aí Tem o Ladson lá Vitória de Santo Antão É Santo Antônio não? Não Vitória de Santo Antão Santo Antão Pernambuco Meu Pernambuco querido O Eric Lhoyes de Lhéus É Tem o Eric Lhoyes de Lhéus Lá da Bahia também É bichinho Esse dia estava vendo uma foto dele Faverano sentado Faverano está gordão Fazendo até Fazendo até uns equipamentos de ginástica Um negócio lá Está tocando bateria Rapaz estava lá Eric e Faverano Lhá sentadão Relaxadão Depois nem é que fala né Aê rapaz Rapaz eu não gosto de levar uma vida boa Lá os dois lá sentadão Relaxando Relaxando Né? Então é isso aí ó Gabriel Cândido Dias Um forte abraço O Jefferson André da Silva Que pensou em comprar um carro com um carburador só para trazer para a gente arrumar Você acredita? Rapaz do céu Só vai comprar um carburador só Com um carro carburado É Breno Cardoso Meu afilhado Brenão também Forte abraço É o Breno Winchester Cardoso O nome dele no Facebook Né? Da Pinha Dona Cris Todo mundo lá Tem o Celso Edu Forte abraço Para a esposa também A Valéria Para a filha Sara e Vitória Lá de Sorocaba Forte abraço Pra galera do estado de São Paulo Todo aí viu? É Aqui ó Esse aqui ó Um abraço pro Edu Souza De Itapevia Isso Ele falou que assiste todos os vídeos nossos do canal Um abração Um abraço também pro Gago Gago Gnome Henrique Amorim Tá sumido faz tempo É rapaz O Clever Clever Cosma Galera do Mirto Manda um salve aí pra galera tua aí rapaz O Gnome aí Perdido no mundo Na época que o Milton fazia parte da banda Gnome Os Perdidos da Bairro Gnome Os Felizes da Bairro O Milton era um gnome Era desse tamanho esse hobbit É Parecia o Branca de Neve Era baixinho Então é o seguinte ó É Esse aqui também O cara gosta de ser hein O Wilson O Wilson O Wilson O Wilson O Wilson Vai rapaz Markovski 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 Vizoula Jr Grande Wilson Markovski Por isso O Wilson tá bom já É então Aqui esse cara também curte você velho Exaçalha Exaçalha Curte a missão Todas as fotos que eu posto no Instagram É É o cara é fãzão do Mirtoloco Curtiu o corcel do Mirtoloco também É Um abraço pro Iago Gleison Iago Gleison Forte abraço Curtiu o corcelão aqui de O Preto É isso aí Aqui ó Outro também que curte você Maxel Vogel Maxel Vogel Forte abraço O Mirto Quem mora em Tayacolo O que que é? Tayacolo É o ser humano né É brasileiro Então manda um abraço Então manda um abraço para o Douglas Tayacolo Ah tá Tayacolo é escade Tayacolo é o nome do cara velho Tayacolo é louco É que uma vez eu falei assim pra Natália Natália Quem mora em Tayacolo o que que ela falou Tayacolês Abraço pro Douglas Tayacolo Aqui ó Google.Channel Forte abraço né Guern E esse aqui ó Diego Lima Diego Lima Tá sempre no canal aí e tal Aí esse aqui ó Esse aqui é fanzasteu ó Fabricio Silva Olha pra lá e fala rapaz Fabricio Silva Forte abraço ó Ó O fanzão do Mirto Louco Esse também é refino ó O Rodrigo Varsotti É Tomando na Elenir Forte abraço Rodrigão Ele curtiu o corcelão Agora esse aqui eu sei que você não vai fazer corinho comigo Que você falou que não ia fazer corinho né Nunca né Mas um forte abraço pro Thiago Let it go Let it go Thiago Let it go Que tem o grupo Old Scar Old Scar Que assiste todos os vídeos e acompanha o canal Lá de São Luís Gonzaga Você acha que o cara vem Frozen véi? Dá licença Fala aí se você não vem Frozen Thiago O cara vem fez smog Os cara a fantasma da história Não véi O cara assiste velho Tem gente que assiste as princesas Disney véi Meu Deus Certeza Ele, o Caldemir Bi também Saul de Almeida Os cara assiste todos os filmes da Disney véi Eu posso falar nada de princesa Então Vocês em breve Em breve verão porque Né Mas ó Thiago Let it go O Claudemir Bi Os cara tem um cara assim que assiste princesas da Disney véi Sério Tá duro Forte abraço para São Luís Gonzaga Lá no Rio Grande do Sul Che Né São Luís Gonzaga é o que? Uma cidade? Deve ser né Deve ser quem vai chamar São Luís Então Tem São Luís do Maranhão, tem São Luís Gonzaga Né Então é o seguinte ó Paulo Vargas E a galera Santaneira do Surte Tá bom? Mirto Vem pra cá Mirto Eu Verde Forte abraço Deixa ela ser lascatouro Forte abraço pro João Batista Alves Batista também Forte abraço Forte abraço pro meu grande amigo Glauco Prado Tá bom? E aqui ó Cacatua chegou Vem aqui Cacatua Aí Já está aparecendo Cacatua Manda o alô pra quem você quiser aí Cacatua Manda o alô pra quem você quiser Manda o alô pro Thiago Let it go Let it go Let it go Meu Deus Let it go Eu vou esperar de novo Isso é sucesso de viadagem Meu Deus É Tchau aí Meu amor Tchau Ô Dona Almas quer mandar tchau pra alguém aqui? Abraçoe Aí o Tom do Amaral A Dona Almas quer mandar um abraço pra aquela Abraço a Mente Não et Gênitations E a gente Elmirco fala gente Cunciam Meu Deus Então é isso aí Forte abraço pro meu irmão Ailton do Amaral Canal Abraço a Mente GёзWARik guik das antigas Né É Valeu Então ó Então vamos falar que essa semana Dia 10 Dia 11 Dia 12 Pelo menos por metade dele Vão tá aqui aqui acompanhado de Virgilio Saraiva e Família Marcelo Faverani e minha família e a dona onça dele e claro é osso, a onça é gata é a dona onça é a gata que vai virar um isso ai então gente então é isso ai, dá tchau pra quem você quiser e vaza daqui que eu vou falar o pensamento do dia você estava com saudade de mim gente? eu vou dizer então pera ai, que ai já você desliga bom gente, hoje a gente fez um alôzinho um pouco mais curto e vamos aqui falar sobre uma coisa legal vamos falar hoje um pouquinho só dois, três minutinhos no máximo sobre caridade pera um pouquinho depois vocês conversam ai, tá bom? seu zurubu então vamos falar sobre caridade o que é caridade? o que você acha que é caridade? você acha que caridade é você idadíssimo na igreja? você acha que caridade é você por exemplo sei lá fazer alguma coisa por uma pessoa só porque sei lá você acha o que que é caridade? caridade é quando uma pessoa simplesmente faz o melhor dela por outra pessoa tá certo? a caridade ela tem que ser feita pelo coração com amor tudo certinho o que que foi Milton? isso aqui? é só você pegar rapaz você não é assim o caminho mostra pra galera eu primeiro queria que você visse isso aqui você tá me dando de caridade? é isso aqui? chega mais perto aê entendeu? lê aí velho tá o Milton falou que o amor seja a melhor forma de começar e terminar o nosso dia essa é uma boa caridade o que que acontece? caridade eu acho que não é quando você pega e dá alguma coisa pra alguém ou então você chega e ai não sei caridade é você ter muitas vezes 5 minutos pra conversar com uma pessoa que precisa caridade é você pegar ajudar uma pessoa idosa atravessar uma rua por exemplo mas não porque você quer ser bom samaritano porque você tá vendo a situação e você acha errado você quer mudar alguma coisa então a pessoa que faz caridade não é aquela pessoa que dá bem material a pessoa que faz caridade é aquela pessoa que tem amor no coração é aquela pessoa que quer justamente mudar o mundo é a pessoa que sabe que sendo uma formiguinha existe um formigueiro e que se ela conseguir fazer o bem se ela conseguir fazer o certo e conseguir contagiar outras pessoas logo não é mais uma são duas são três são dez são cem são mil milhão tá então o que o coração humano precisa é de caridade a pessoa que tem caridade no coração e tem atos de caridade ela é uma pessoa que normalmente você dificilmente vai saber diferenciar de outra fisicamente porque tem muita gente que faz caridade e anda de ferrado difícil né mas tem e tem muita gente que faz caridade e não tem nem uma bicicleta pra andar entendeu então não é o nível social não é a quantidade de estudo que a pessoa tem não é essa pessoa melhor financeiramente ou socialmente ou se é mais inteligente ou se é mais bonito ou mais feio mais alto ou mais baixo a pessoa que pratica caridade com amor ela não tem rosto ela tem alma ela tem sentimento tá então vocês prestem atenção se vocês estão fazendo caridade seja pelo seu próximo seu vizinho seja por alguém que você gosta e o mais difícil é você fazer caridade muitas vezes por quem você não gosta tá ok então a minha mensagem fica hoje pra vocês aqui sobre esse assunto a caridade tá bom forte abraço pra vocês dia 10 de outubro véspera do meu aniversário dá tempo de você mandar um presente pra mim viu dá tempo eu vim na festa mesmo é então ó dia 11 é meu aniversário dia 4 3 dá pra vocês mandarem presente não ligo eu não ligo a galera vem também né pessoal alguém também que quiser dar um pulinho aqui vai dar um abraço no senhor eu fico agradecido eu não tenho condição de viajar agora tá bom então é isso gente valeu valeu e até sábado que vem valeu falou falou